Eu sou muito feliz de ser filho de um pai pobre, mais pobre, mais rico de bondade e de caráter. Então, pra mim... E sua mãe também, que foi uma pessoa muito especial. Minha mãe, dona Sebastiana, que faleceu em 2015. Minha mãe, amada. Muitas saudades da senhora, tá, minha mãe? Eu amo a senhora. A senhora foi embora em 2015. Foi lá pro céu, eu tenho certeza disso. E aqui é uma saudade que fica no meu peito, que todos os dias eu lembro da senhora. Já faz muita falta, cara. Sabe, assim, na vida da minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, cara. Eu tenho certeza que Deus tinha uns planos melhores pra senhora. E eu morro de saudade, todos os dias. E não tem um dia que eu não lembro da senhora. Então, eu te amo, eu vou te amar pra sempre. Te amo pra sempre. Dona Sebastiana Maria de Lima. A senhora foi a melhor mãe do mundo. Obrigado, tá? Um dia a gente vai se encontrar ainda. Vamos ver se... Amém, amém. Foda, cara. Quando a gente começa a perder as pessoas que a gente ama, é foda. É difícil, né? É difícil, cara. Não tem um dia que eu não lembro da minha mãe, não tem um dia que eu não lembro. Eu falo, meu filho, o café tá pronto. Eu vou lá na casa do meu pai e eu vejo ela na porta todo santo dia. Ó, meu filho, o almoço tá pronto, o café tá pronto. Quer um cafezinho? Sabe? É foda. Faz falta, né, cara? Faz muita falta. Eu tenho certeza que... Ela me viu casar, ela me entregou pra Andressa e virou pro dia, virou pra Andressa e falou assim, ó, tô te entregando o meu filho pra você. Você cuida dele pra mim. Entendeu? E ela faleceu uma semana depois. Então, amo. Sinto muito a sua falta, tá? Eu sinto muito a sua falta. Você é a mulher que eu mais amei na minha vida e eu amo pra sempre. A gente um dia vai se encontrar, dona Sebastiana. Beijo. A senhora foi foda. Sabe? Trabalhava o dia inteiro a troco de um litro de feijão, um litro de óleo. Lavava roupa o dia inteiro pros outros. Pra levar um litro de óleo de manteiga pra dentro de casa. Sete filhos. Nenhum passou fome, porque a senhora foi foda. Tá saudade. Por isso que eu falo. Amo a senhora. Todos os dias eu rezo. E lembro, não tem um dia que eu não passo que nem pergunto a senhora. Te amo, tá? Por isso que eu falo aqui, você que tem sua mãe, viva ainda. Dá valor, cara. Dá valor. Dá valor na sua mãe. O dia que você perde é foda. Dá valor na sua mãe, na sua família, no teu pai, nos seus irmãos, naquilo que você acredita. Mas no seu pai e na sua mãe, principalmente, que te botaram no mundo e te deram essa luz, a bênção de Deus. De você poder estar aqui. Ame seu pai e sua mãe enquanto eles estão vivos. Tá aqui um relato de um homem que honrou pai e mãe no quarto mandamento de Cristo. E é por isso que ele é um vencedor. Porque ele é orgulho da família dele e orgulho do Brasil. Uai, seu app de vídeos curtos.